Oi gente, tudo bem? Bom, que tal aprender a fazer esse arranjo de mesa que foi o que enfeitou o aniversário da Maria Antônia de um ano? Bom, eu não sou um canal de faça você mesmo, mas toda última segunda-feira do mês, que acompanha aqui já sabe, eu tenho aqui, eu faço no canal, um vídeo que é a sugestão do grupo Casa Família e blá blá blá. São 12 youtubers e cada mês uma dá o tema. E esse mês foi a Inara que deu o tema. Ela tem um canal no YouTube chamado Casinha Arrumada. É um canal super legal, vocês precisam visitar. E ela falou, cada uma tem que fazer um faça você mesmo. Como eu não sou muito boa nisso, eu falei, poxa, por que não ensinar esse arranjo que enfeitou a festa da Maria Antônia? Então nós intercalamos entre esse aqui e um outro que era do mesmo jeito, só que ao invés de sair essa plaquinha, saia aquelas bolas de gás. Ok? Então vou mostrar pra vocês. Esse corte aqui, ó, esse recorte, pra ele ficar mais em conta, você vai na loja que foi imprimir e você pergunta qual é a melhor maneira de otimizar a folha. O que acontece? Esse aqui tem 11 centímetros de diâmetro. Aqui, ó, 11 centímetros de diâmetro. Eu tinha pedido com 12. Se eu pedisse com 12, caberia uma quantidade menor na página. Então aumentava o preço. Esse aqui eu peguei 30 centavos em cada um. Então, ele é frente e verso, então você tem que levar isso em conta. Você vai ver aí na sua região, ele foi feito em papel puxê fosco. Tá? E a pessoa também fez a arte. Então nesse valor tava incluído também a arte. Isso aqui, e a pessoa me entregou também, ó, colado no palito. É um palito de churrasco. Então se for o caso de você não ter um palito, uma pessoa que te entregue colado no palito, basta você pegar o palito, botar cola no meio e colar, ó. Vem até mais ou menos aqui no meio. Ok? O que você vai fazer... Coçando aqui no bigode. Aqui, a gente colocou um lacinho e aqui aplicou um strass. Então você vai comprar um rolo de fita que vai dar pra você fazer tudo. Mas se for o caso de você estar fazendo já os enfeites pra festa da sua filha ou do seu filho, vai ter essa fitinha aqui com certeza. É só fazer um lacinho super tranquilo, ó. E botar aqui a coisa. Esse lacinho quem fez pra mim foi a Flávia, não fui eu. Mas ela já me entregou e colou. Mas foi a única coisa que a gente não fez. Mas que é tranquilíssimo de você fazer em casa, né? Aí que tá o grande pulo do gato. Nós compramos esse cachepô aqui. Eu paguei R$8,00 em 10 unidades desse cachepô. Então eu botei esse cachepôzinho aqui, rosa. Você pode escolher. Tem com desenho de princesa, tem com azul. Tem jeito que você quiser, é só procurar. E nós preenchemos com balinhas. Você pode tanto botar bala de coco ou outra bala. Ó. Compramos esse rococó. Nesse aqui especificamente nós utilizamos sete rococós desse. Então se você arrumar bem direitinho, você pode colocar uma quantidade menor ou maior. Mas é muito importante que na hora que você for comprar o cachepô, você preste atenção na altura e na boca dele, ó. Nessa boca aqui, ó. Eu não tô querendo tirar pra vocês depois verem o pulo do gato aqui. Tá vendo? Esse cachepô. O que que acontece? O rococó, que é esse papelzinho aqui, ele não é muito barato. Então você precisa prestar atenção nisso. Porque se você quer um enfeite barato, você precisa prestar atenção em tudo que você vai gastar. O grande pulo do gato, pra você não gastar muito dinheiro com o rococó e não tendo que botar muita coisa pra pesar. Porque isso aqui é leve. Isso aqui pode, né, tombar na hora da festa e você não quer isso. Nós fizemos o quê? Amassamos um pouquinho de papel crepom, você tá vendo? Pra encher. Então o papel crepom ficou mais ou menos até essa altura aqui, ó. E o rococó só ficou pra enfeitar. Nós colocamos uma argila. Olha só. Pegou um plásticozinho e botou um pouquinho de argila. Então um pouquinho cada um já foi o suficiente pra poder dar um pezinho. Então o resultado é esse que vocês viram aí em cima da mesa do aniversário. Como vocês podem ver, ele compôs com balão de gás. E nós optamos por intercalar entre balão de gás e esse modelo. Mas você pode botar tudo desse modelo. Ou uma outra ideia é intercalar entre um modelo desse e outro modelo. Porque aí você não gasta tanto com balão de gás. Porque o balão de gás não é uma coisa muito barata, né? Mas era uma coisa que eu tinha um desejo de colocar e eu acabei colocando. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Eu mostrei pra vocês recentemente a festa da Maria Antônia. E eu sei que tem muita gente que nesse momento tá querendo fazer uma festa legal. Mas não tem condições de fazer uma super festa. E fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é uma especialidade ensinar a faça você mesmo. Mas esse aqui eu achei tão facinho de fazer. E pra mim, lá na hora, fez tanta diferença na festa. Que eu falei, não, deixa eu dar essa dica lá pro pessoal. E agora, eu queria convidar vocês pra irem lá agora conhecer o canal da Ligia. Que ela é uma querida, é uma fofa. E ela também tá dando uma super dica de faça a você mesmo. Então dá um pulinho lá pra você poder conhecer. E se inscrever no canal dela também, viu? Que vale super a pena. Ela fala muito sobre construção, sobre obra. E vai no canal da Inara também. Beijo enorme pra vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Confiem em Deus. Fiquem com Deus e tchau.